Pai Santo, Criador do Universo Vós fizestes o homem e a mulher a vossa imagem e quisestes cobrir de bênção a sua união Nós vos pedimos por Mariane e Jefferson que hoje se unem pelo sacramento do matrimônio Esse jeito seu sempre esforçado, sempre batalhadora essa dedicação que você tem, isso que me encantou demais Estou me sentindo muito realizada Te amo muito, obrigada por tudo, você é o homem da minha vida E eu quero você para ser minha companheira, minha mulher a mãe dos meus filhos e estar junto sempre batalhando as dificuldades Se inscreva no canal Just like a backpack on her back, she carries me And I don't remember falling, I don't remember why I'm looking at this girl and how I am her Got a big heart And the sunshine is taking over these days Wrapped up in a blue sky I won't ever say goodbye And oh no, I don't need a blanket With your love I think I'll make it I don't have to fake it Oh, she sets me free Yeah Oh, she wears cherry chapstick Finished in a jacket She's on the target Everything she needs She runs without an iPod She works without her shoes on And when I'm singing love songs She's my melody And she doesn't get embarrassed And she doesn't get embarrassed I've never seen her cry She whispers in my ears She's gonna love me till I die And the sunshine is taking over these days Wrapped up in a blue sky I won't ever say goodbye And oh no, I don't need a blanket With your love I think I'll make it I don't have to fake it Oh, she sets me free Freer than a raindrop Falling on the sidewalk Flowing to the river Rushing to the sea Freer than a black hawk Flying over treetops A lover will not stop And the sunshine is taking over these days Wrapped up in a blue sky I won't ever say goodbye And oh no, I don't need a blanket With your love I think I'll make it I don't have to fake it Oh yeah, the sunshine is taking over these days Wrapped up in a blue sky And I won't ever say goodbye And oh no, I don't need a blanket With your love I think I'll make it I don't have to fake it Oh, she sets me free O casal precisa estar em comunhão com Cristo Cristo é a face do amor de Deus É a face da misericórdia de Deus É a face da ternura de Deus Quando eu era solteiro Pensava como solteiro Racionacionava como solteiro Hoje me tornei homem casado Mulher casado Deixo as coisas de solteiro de lado E agora sou um novo lado Uma nova família É necessário Quando eu saio das construções Que eu fui criando ao longo da minha história de vida Tirar todas essas proteções Para criar um relacionamento verdadeiro Por isso que a presença do Espírito de Deus tem que ser forte Deus hoje lhe dá a graça de ter Mariana E Deus hoje lhe dá a graça de ter Jefferson Busque construir a vida em Cristo Rushing to the sea Freer than a black cock Flying over tree tops A lover will not stop And the sunshine is taking over these days Wrapped up in a blue sky I won't ever say goodbye And oh no, I don't need a blanket With love I think I'll make it I don't have to fake it Oh yeah, the sunshine is taking over these days Wrapped up in a blue sky And I won't ever say goodbye And oh no, I don't need a blanket With the love I think I'll make it Deus confirme este compromisso que manifestastes perante a igreja Que possam construir e viver a felicidade da vida em família E derrame sobre vós as suas bênçãos Ninguém separe, o que Deus uniu Amém 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 Eu come in love with you Eu come in love with you